Meus amigos, boa noite. Meus amigos, está quase terminando a nossa quarta-feira, e é isso mesmo. O ano de 2024 está em andamento, praticamente já estamos no mês de março. E até o prezado momento, eu não senti, eu não vi ainda nenhuma plataforma, nenhum CEO que apareceu e tenha aparecido ao decorrer do ano de 2024, que fosse de maneira tão impactante, a ponto de revolucionar o mercado e o âmbito financeiro. Esse vídeo de hoje, para que a gente possa encerrar a nossa quarta-feira, será um pouco dedicado, ou exclusivamente dedicado, ao melhor CEO de plataforma que nós encontramos até o prezado momento. No meu ponto de vista, no meu olhar, digamos que fuleraje de enxergar a apresentação do plano de negócio, e esse CEO, aonde será homenageado, não pelo simples fato de ter alavancado tudo e levado o dinheiro dos investidores, mas aquele sim que teve o melhor poder de persuasão, de fazer com que os investidores chegassem a sentir que de fato a modalidade era algo mais célebre, muito mais redonda. Nós vamos ao decorrer desse vídeo observar que tivemos o César Careca Imperador. Meu nome é César Augusto, CEO da Stabets, e eu estou te convidando a tirar suas dúvidas e a entender como temos mais de 90% de assertividade nesse mercado de apostas esportivas. Tivemos o Renan Henrique Peruca, da Plimbet. Fala, jogador! Tudo bem com você? Espero que sim. Olha só, passando aqui para tirar dúvidas de muitas pessoas, tá? Nós tivemos o Le Milton, que foi da Betinobet. Fala, galera! Le Milton Bittencourt, presidente da Betinobet. Pessoal, estou aqui no edifício Worldwide, na Barra da Tijuca, aonde vamos fazer o nosso evento de lançamento da nossa empresa. E tivemos outros aí, o Gustavito Diniz. E aí, galerinha, quem falou Tailândia acertou, viu? Mas, enfim, no ano de 2023, o CEO que mais se destacou do mercado de pirâmide financeira, fuleragem, foi o ilustríssimo Robert Mendes Forex. Cinco anos atrás, eu tinha uma convicção dentro de mim que nunca me fez desistir, que não me fez parar. Eu tinha esse sentimento, eu tinha certeza que eu não sabia como nem quando, mas a oportunidade correta apareceria na minha vida para virar a minha chave, virar o meu game. Então, eu quero dizer para você, se você é inconformado assim como eu, eu te convido para ter resultado totalmente diferente. Venha fazer parte da maior revolução do mercado. Venha fazer parte da Betrade. Esse homem foi a lenda e ainda é a lenda, né? Se, será, eu pergunto para vocês, se o Robert Mendes Forex viesse aparecer mais uma vez em qualquer plataforma que seja, só se ele tivesse feito uma plástica, a gente não viesse a conhecer a lenda Forex. Mas, se o Robert Mendes Forex aparecer mais uma vez, todos nós vamos saber aquele belíssimo bordão. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Robert Mendes, CEO da nossa querida Betrade. Fala, meus queridos. Robert Mendes, CEO da nossa querida Betrade. Ou não. Então, sem mais delongas, vamos ver aí um pouco a trajetória dessas plataformas que passaram do ano de 2023, mas deixaram aquela eterna saudade para que a gente possa ver toda aquela fuleiragem naquele momento. Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? E é isso mesmo. Chegando ao final da nossa quarta-feira, vamos festejar. Tem que festejar! Tamo junto, bora! E o vídeo hoje é como eu falei para vocês aí no começo, para que a gente possa estar analisando ao decorrer do vídeo as plataformas que passaram do ano de 2023, que antes de 2024 estão muito fracas. Venhamos e convenhamos. Meireles. Eu vim aqui dar um comunicado, né? Que deu um imprevisto aí. De fato, como sexta-feira eu tinha falado, que segunda-feira ia ter os pagamentos. ExpoFish. Olá, pessoal. Meu nome é Silvio Cassiano, presidente da ExpoFish. Qual foi a outra que passou aí? Está vindo aí uma solar. Tem os investimentos fulerares que apareceu por aí. Mas temos aí agora a notícia da Infinite Bet. O homem pegou uma cenoura. Temos também a Inove Club, que não falamos ainda, mas participamos da live ontem da Inove Club. E na Inove Club, a gente acredita que as boas coisas não devem ser tricolégio para poucas pessoas. É, hoje em dia sabemos que trabalhar com marketing digital hoje é uma realidade. E hoje, através de um computador, de qualquer lugar, você pode ter uma rentabilidade financeira muito boa. Então, foi isso que eu vim na Inove Club, como investidor. Eu entendi muito bem como funciona a gestão de tráfego. E apliquei sem medo nenhum, porque isso vai me trazer uma liberdade financeira muito boa. Fomos banidos da live. Eu entrei, me apresentei como criador de conteúdo. Cheguei a mensurar para ele, eu fiz um convite para tentar abrir uma oportunidade para ele fazer uma live com a gente, para poder explicar melhor para o nosso público que tem pedido para que a gente poste sobre a Inove Club. E não invista. A Inove Club também está no conjunto, plataformas que estão tentando alavancar no ano de 2024, mas estamos analisando. São tantas plataformas que o trabalho é tão corrido, altamente corrido, não dá tempo de a gente estar seguindo aquela sequência, mas está na lista. Prometo a vocês que está na lista. Temos também aí a possível volta do Renan Peruca. Aquele talento. O corte mais caro da minha vida. Que ele está aparecendo, está surgindo. Vamos aguardar o que é que ele vai fazer aí. E assim que lançar o projeto, a gente vai soltar ali, aqui no canal do YouTube, para estar atualizando a nossa audiência. Então, vamos estar analisando aí, ao decorrer do vídeo, a fuleiragem das pirâmides que passaram em 2003. E vocês vão deixar aí no comentário, de fato, Robert Mendes foi aquele que mais se destacou ou não. Sabe, cara, existem duas coisas, Pedro, nesse mercado, que a gente precisa ter. É essencial. Se não tiver, não sobrevive no mercado. Se chama constância e gerenciamento. Sabe por quê? É muito gostoso tirar dinheiro do mercado, cara. Só que mais gostoso ainda é você manter aquela constância de sempre estar ganhando. Porque não adianta. Ganhar muito um dia e perder tudo no outro. É igual um tabuleiro de xadrez, cara. Se você tem as estratégias certas, você sabe que você vai dar checkmate. Tá entendendo, meu irmão? Se você não tem organização na sua vida, meu amigo, nada funciona. O gerenciamento é muito disso. Existem dias que não operar, também operar. Dias que saem notícias importantíssimas, a gente não opera. Entendeu? Mas a gente tem capital, estratégia e gerenciamento para isso. Estamos cuidando sempre, meu amigo. Para a gente sempre estar ali, ó. Mantendo o mesmo padrão de resultado. Porque são seis anos já, cara. São quase seis anos. Cinco anos e um pouquinho. São quase seis anos dentro do mercado. Então, a gente sabe o que tem que fazer. A melhor coisa é você entrar dentro do carro e saber para onde você quer ir. O seu destino final. Então, assim, a gente não se expõe no mercado. Não fica exposto para poder levar um baque. Tá entendendo? Com total segurança e certeza que a gente está ali para buscar a nossa parte e sair fora. Então, é isso, cara. É muito disso. A gente está aqui para obter lucro e ter sucesso. Pessoal, vou deixar uma reflexão aqui para todos vocês que estão começando a investir dentro da One Day Bot e já sabem que ela trabalha 100% automatizada, né? Se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai morrer trabalhando. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que dentro da One Day Bot, o dinheiro trabalha para você. Enquanto você viaja, enquanto você dorme, enquanto você estuda, o que for, ele vai estar trabalhando ali para você 24 horas por dia, durante sete dias da semana. Galera, vim aqui na marina dar uma olhada nos iates e olha o tamanho desse iate. Tem aeroporto, dois barcos de apoio, caramba, quatro. Tem mais alguns aqui também, outros ali atrás. Esse aqui também é muito lindo. Tem um para o lado de lá, gigantesco. Não vou conseguir gravar para vocês, mas olha o nível de luxúria dos barcos aqui em Mônaco. É dos bilionários aí, né? Que isso, véi? Que isso. Muito, muito, mas muito grande esse barco aqui. iate, né? Top demais. Pessoal, agora é nesse exato momento. Eu estou aqui na praticamente a Times Square da Tailândia. Realmente, que lugar maravilhoso, pessoal. Muito bonito, muito moderno. Vou virar aqui a câmera para vocês. A minha maior revolta é saber que nós temos a cura de um câncer. Para você aí, nós temos a cura de um câncer. Que câncer é esse, Robert? O câncer da saúde financeira falida, meu amigo. Nós podemos mudar realmente essa realidade e as pessoas não enxergam isso. Então, para você que está me vendo aí do outro lado, nós temos a cura do câncer. faça você também parte dessa revolução e abra a porta da prosperidade na vida do maior número de pessoas que você puder e juntos vamos deixar um legado que vai realmente fazer sentido na vida das pessoas. Como vocês puderam observar como tem mudado os projetos às plataformas do ano de 2023 para o ano de 2024. Estão perceberam a diferença, né? Ou o capital para poder fazer aquela encenação em todo o projeto já não existe mais ou eles estão mudando a estratégia. Eu sou Alexandre Lima. Não se esqueça de avaliar se você vai comentar se não for inscrito. Fica no link aí embaixo. Eu tenho o sininho das notificações. Tudo de bom hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até mais. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade!